Campeonato Brasileiro da Série D. É! A Pantera está preparada para enfrentar o Anápolis de Goiás no Mamudão hoje à noite. Aí sim, hein? É, é, saremos lá em Lamone. É, um dos treinos realizados no estádio foi aberto aos torcedores. Essa iniciativa é boa. Balança! O treino do Democrata foi com o apoio da torcida. A iniciativa tem o objetivo de convocar o 12º jogador. Além de alguns torcedores terem a oportunidade de conhecer melhor o elenco da Pantera. E esperamos aí uma presença muito grande, né? Não só, a gente fala só do torcedor Democrata, mas da cidade de Valadares abraçando esses jogadores aí e empurrando, sendo o 12º jogador na arquibancada na próxima partida. O Democrata empatou na última fase de grupos contra o Santandré de São Paulo e vem para este jogo de mata-mata com as energias renovadas. A recomendação é começar com uma vitória ampla sobre o Anápolis, já que o adversário é forte e vem de uma boa campanha. A gente tem uma expectativa muito positiva, né? Haja vista a campanha que a gente vem fazendo na competição, nós vamos pegar um adversário muito duro, né? Um adversário que perde muito pouco, né? Vem com um trabalho longevo, né? Do Luiz Carlos Vink, que está fazendo um grande trabalho lá. Mas a gente sabe que, para a gente classificar, a gente precisa muito de fazer o resultado dentro de casa. Então a gente vai jogar com uma partida muito inteligente, né? A gente, graças a Deus, tem força total, né? Tem força total para essa partida. O zagueiro Jonathan Vital está de olho na lista do professor. Ele espera ser escalado para o jogo de segunda e sonha acordado com uma boa atuação na defesa. Ah, eu tenho companheiros muito qualificados, né? O que estava jogando também, né? O Caldeiro, o Rony, são grandes jogadores, o meio-nossos também. Então eu venho aí para reforçar. Estou preparado se o professor optar por mim aí nesse jogo. E tenho certeza que quem jogar vai dar o melhor desse campo para a gente sair vitorioso. 20 e 30 compromisso marcado com a Pantera. Vamos para cima, Pantera!